Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista hoje com o Marcelo Souza, CEO da Indústria Fox, essa indústria multifacetada que faz energia sustentável, energia limpa, reciclagem de todos os eletrodomésticos que nós temos em casa e fomos para o intervalo tratando de geração de emprego, esse assunto que muito nos importa. Conta para a gente, Marcelo, como que a indústria Fox tem essa capacidade de, na derivação, ainda poder gerar empregos? Novamente, nós temos que voltar um pouquinho de história e cair novamente na economia circular. Quando nós falamos inicialmente da primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e crise de 29, nós tivemos o seguinte cenário econômico mundial. Importante fazer um grifo, com o Covid, o PIB mundial recuou 3,3%. Na crise de 29, o PIB mundial recuou 15%. Por quê? Houve um deslocamento entre demanda e oferta. Eu tinha pouca demanda e alta oferta. Automaticamente falando, para equalizar a demanda, empresas quebraram, foi o crédito da Bolsa e muitas pessoas ficaram desempregadas, acabando com a economia. Para ajustar novamente a demanda, criou-se a obsolescência programada, que significa, eu tenho um produto, esse produto quebra inesperadamente quando acaba a garantia, me forçando a comprar outra coisa. A indústria da moda, ela é campeã em obsolescência programada. E assim, é algo tão forte que se você não acompanhá-la, você se sente uma pessoa completamente deslocada. Justamente, toda essa questão de obsolescência programada, ela surge para gerar uma demanda em massa, para aquecer uma produção em massa, para eu estimular o emprego e a economia. Agora, e para me mudar isso com economia circular? Na economia circular, existe uma máxima, que eu vou explicar para vocês. Eu quero uma furadeira ou um furo? Quando eu compro uma furadeira, o objetivo é ter uma furadeira, o objetivo é ter o furo que essa furadeira pode me proporcionar. Quando eu compro uma máquina de lavar, eu quero uma máquina de lavar, eu tenho um desejo profundo de ter uma máquina de lavar, ou eu quero a roupa lavada? A roupa lavada. É o princípio do Uber, a pessoa não precisa ter carro, ela só quer ser transportada. O Uber é uma empresa de economia circular. E aí entra a conexão da quarta revolução industrial com a economia circular. As tecnologias de plataforma da quarta revolução industrial proporcionaram o avanço da economia circular. Por exemplo, vamos pensar em Netflix e depois eu vou falar mais assertivamente sobre a questão dos empregos. Imaginem só quantas toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de plásticos que deixaram de ser utilizados para a fabricação de fitas, DVDs, mídias, CDs. Todos esses equipamentos deixaram de ser existentes. Houve uma obsolescência tecnológica nesse caso. Então você passa a ter as plataformas de streaming, logo você acaba com uma indústria que consumia matéria-prima todos os dias. E isso graças à quarta revolução industrial, você permitiu uma economia circular. O que significa isso? A economia circular possui estratégias, entre elas a digitalização. Quando eu entendo que eu preciso mais do furo do que da furadeira, eu posso agora ter muitas pessoas prestando serviço com uma furadeira em fazer furos. Então eu fomento a prestação de serviço. E quando eu fomento a prestação de serviço, eu faço uma distribuição de renda melhor e gero emprego. Eu diminuo o tamanho da indústria, eu diminuo o tamanho da produção seriada. Basto produzir produtos mais duráveis, mais sólidos, mais robustos, com uma vida útil maior, para que esse produto possa ser utilizado em serviço. É o caso da Uber, por exemplo. É o caso da Airbnb, por exemplo. É o caso da Netflix, por exemplo. Ou seja, falar de economia circular é você ter estratégias. É o modelo econômico que possui estratégias de implementação. Eu quero desconstruir o conceito que economia circular é algo de meio ambiente. Não. Ela tem, por consequência, ser menos invasiva no meio ambiente. Mas é business, é economia, é mudar o mindset completamente. Por exemplo, geladeira. Existem as grandes side-by-side, aquelas mega geladeiras de quase 600 litros. Que abre assim, né? Deixa eu te explicar para o espectador o que é side-by-side. Gente, é aquela que abre assim, é lado a lado, aquela geladeira grandona. Eu preciso de uma geladeira daquele tamanho ou eu preciso de um bom contrato com a Rappi para ela entregar a comida na minha casa dia sim, dia não? É em tese, porque no caso, a comida feita fora de casa, ela custa mais caro, né? Mas não para quem tem essa geladeira. Essas sub-zero aí são caríssimas, mas... Não, mas eu não estou nem falando para entregar comida. Eu estou falando para fazer a ponte entre o supermercado e a minha casa. Porque tecnicamente falando, as grandes geladeiras surgiram para você ter armazenamento de comida. Hoje você tem uma conectividade muito grande. Ou seja, pensar em quarta revolução industrial e economia circular é repensar modelos de negócio. Antes de eu estar com você, eu estava fazendo uma palestra em outro local e eu dei um exemplo que me chamou bastante atenção. Recentemente, a Unilever, através da marca OMO, lança lavadeirinha em sua casa. Ou seja, você tem um prédio e você contrata uma lavadeirinha deles. Eles prestam esse serviço. Quando a Urupa Electrolux LG da vida iria imaginar que eles iriam deixar de vender máquina de lavar porque a fabricante de sabão estava prestando serviço de lavagem. Ela está debulgada sobre o conceito da economia circular. Eu não quero a máquina de lavar, eu quero a roupa lavada. Ou seja, ela simplesmente vai contratar a mão de obra para prestar serviço para os condôminos. Eu não quero pagar 2, 3 mil reais em máquina de lavar. Eu posso transformar isso em roupa lavada e vou lavar muita roupa. E ainda não vou passar a ideia. Essa é uma abordagem riquíssima e transversalizada na medida em que você pega a economia circular, que sim, você no início do programa, eu tenho certeza que tanto eu quanto o espectador imaginava carreando isso diretamente para o meu ambiente, conforme você acabou de falar. E agora você está derivando, trazendo os exemplos mais conhecidos como o Uber e o Airbnb, que são empresas que não tem um carro sequer, no caso do Uber, e o Airbnb não tem um quarto sequer de hotel. E eles prestam esse serviço mundial eficientíssimo. Quer dizer, a economia circular, ela conseguir chegar nesse seu pensamento que você veio conduzindo, a mim, o espectador, até chegar na geração de emprego. É absolutamente fascinante, Marcelo. E aí a importância de políticas públicas que fomentem a economia circular. Mas não simplesmente com o entendimento equivocado que a economia circular é reciclagem. Porque ela é muito maior que a reciclagem. A reciclagem, ela representa, chutando alto, 25% da economia circular. O projeto é muito maior. Quer dizer, um quarto? Um quarto. Os outros três quartos você preencheria com? Com compartilhamento, reuso e remanufatura. A Uber, por exemplo, está em compartilhamento. A Airbnb está em compartilhamento. Reuso está, por exemplo, nos famosos brechóis online. Ou seja, literalmente você tem empresas que estão utilizando as tecnologias de plataforma da quarta revolução industrial para conectar roupas usadas. Ou seja, eu deixo de comprar uma coisa nova para comprar aquilo que alguém já não usa mais. Isso é reuso. Remanufatura, nós fazemos com os equipamentos. Eu pego equipamento que tem um pequeno defeito, mando para uma boa estrutura, remanufaturo e comercializo no nosso site. E hoje nós vendemos absolutamente tudo o que nós temos. Por quê? Você não gostaria de pagar 20%, 30% mais barato em uma geladeira que eventualmente tem um amassado na lateral direita, que coincidentemente é a lateral que vai ficar encostada na parede da sua casa? Sim. E queria entrar nesse mérito. Quer dizer, jamais passou na minha cabeça precedentemente comprar uma geladeira que não fosse direto na loja da marca. Ou seja, a indústria Fox vende geladeira. Então, quem está precisando de uma geladeira, um ar-condicionado, um eletrodoméstico, uma bicicleta, não sei, eu estou aqui imaginando junto com você. Pode-se ligar para a indústria Fox e conseguir um preço menor com um equipamento tão bom quanto o oriundo da fábrica através de vocês? Sim, mas nesse caso não a indústria Fox. É uma outra marca do nosso grupo, que é a Tudo Bônus. Ah, a que foi indicada ao prêmio do Reclame Aqui? Sim, ela foi indicada ao prêmio do Reclame Aqui por excelência de atendimento. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Imagine só, a marca tem efetivamente... Nós lançamos ela no e-commerce em 2020. Imagine você vender produtos remanufaturados num e-commerce no Brasil em 2020. Algo completamente novo. Nós inovamos da seguinte maneira. Pague na entrega. Primeiramente, as fotos dos produtos são únicas e não são ilustrativas. Porque cada produto passa a ter uma característica própria. Um amassadinho na direita, um risquinho na esquerda. Cada um tem uma característica própria. Para você se sentir confortável, Cláudia, você só paga quando você recebe o produto. Quando você vê o produto, né? Então a pessoa fica naquela insegurança... Eu levo o produto da sua casa, você desembala e você fala, nossa, era isso que eu queria. E aí você paga o produto. Assim, nós conseguimos crescer e vender 100% do que nós produzimos. Estamos crescendo em parcerias para que nós possamos expandir ainda mais. E mesmo com toda dificuldade de quebrar a ideologia que o produto remanufaturado não é um produto bom, fomos indicados ao prêmio Reclame Aqui de excelência de atendimento. Nossa, mas que glória! Que ideia boa essa de você poder só pagar quando recebe. Porque me ocorreu aqui, me arremeteu a leilão. Porque leilão você tem a oportunidade de entrar no galpão e ver tudo que vai ser leiloado para você poder julgar se você vai querer dar o lance ou não. No seu caso é uma coisa individual, quer dizer, é personalizado. Você leva, ou seja, um investimento gigante. Vocês estão realmente investindo, aportando muito recurso, porque isso é muito caro. Você é tão seguro de que a coisa vai acontecer que você tem esse gasto de levar até o consumidor final para ele ver se vai pagar ou não. Exato. E aí nós temos... Tudo isso é possível porque todo o conceito de quarta revolução industrial tecnológica é muito sólido na indústria Fox. Porque imagine só que eu pego um produto, esse produto, ele passa a ser um produto único. Eu não tenho lote de produto, porque cada produto assume uma postura única. Um pode ter, como eu mencionei anteriormente, um amassadinho na porta embaixo, ou outro pode ter um amassadinho na porta em cima. E ambos são o mesmo modelo de produto. Ou seja, todo o meu armazenamento e toda a minha comercialização e todo o meu faturamento é único. Então eu tenho um produto que está armazenado na posição tal, do item tal, do galpão tal, que a Cláudia encontrou esse produto na hora da compra e você comprou esse produto. E o meu software identifica exatamente qual produto a Cláudia comprou para que você receba exatamente o produto que você viu no site. Marcelo, essa indústria é inovadora, vocês inventaram esse modelo de negócio? Ou ele já existe, vou chutar, na Noruega, nos Estados Unidos? Ou vocês pegaram ideias que já existem e ainda melhoraram? Porque eu estou vendo que vocês têm algumas peculiaridades, como essa, por exemplo, de só pagar quando manuseia, vê e sente ali. Não, eu acredito que na grande essência a Fox trabalha muito com a vanguarda. Nós estamos muito na frente. Por exemplo, a geração de crédito de carbonos a partir da reciclagem de eletrônicos, nós somos pioneiros no mundo. A questão de comercialização de produtos remanufaturados na internet, nós somos pioneiros. A paga e a entrega, nós somos pioneiros. O que é caro? O pioneirismo é caro. Eu imagino. E essa ideia foi só sua ou você tem sócios? Como é que está o organograma da empresa? A ideia original é do acionista majoritário no âmbito de reciclagem de eletrônicos com geração de crédito de carbono. Essa ideia dele, ele é um alemão, veio para o Brasil em 2010, quando nós nos encontramos, trabalhamos juntos. Hoje nós temos três acionistas prioritários na organização. ele, eu e um grupo de acionistas dos nossos colaboradores que optam por stop option. Então, eles adquirem cotas da empresa. A questão da remanufatura de produto veio de mim. Então, tecnicamente falando, existem ideias em conjuntos e nós vamos construindo e inovando, e avançando e usando o termo que nós gostamos de falar, desbravando a economia circular. E as pessoas que querem, então, você deixa um endereço, existe um telefone, existe, a pessoa tem que levar o equipamento até você, e a pessoa se beneficia em alguma coisa? Quando pessoa física, porque eu já entendi que as indústrias são o seu maior cliente presentemente, mas as pessoas físicas, tem uma geladeira quebrada, se ela leva aquele, eu não sei nem como chamar, porque uma geladeira quebrada tem até um nome engraçado, aquele trambolho, né? Até você. Isso gera algum recurso para ela, por ela estar entregando quilos de material? É uma boa pergunta. Aqui existe, inclusive, um equívoco. Porque algumas pessoas entendem que ali existe valor agregado, e de fato existe. Mas também existe custos. Então, por exemplo, uma geladeira, ela possui quilos de ferro, mas ela também possui quilos de gás e quilos de óleo. Ou seja, isso tem que ser um tratamento especial. Hoje, se você for comprar um produto na TudoBônus, você ainda consegue um desconto adicional para que o entregador tire o seu equipamento velho no momento da entrega do novo. Então, isso já é real. Em 2023, estaremos lançando algumas iniciativas de coleta de lixo eletrônico na sua grande maioria, na sua casa. Você vai poder simplesmente chamar uma coleta de lixo eletrônico como se você estivesse chamando um táxi. Você vai entrar no aplicativo, chamar, eu tenho aqui uma batedeira para descartar, e nós vamos lá retirar para você. Mas, nesse momento, está consolidado nos pontos de coleta da Associação Brasileira de Reciclagem Eletroeletrônico da Abre, e no nosso site, no momento da compra de um equipamento de remanufaturado na TudoBônus. Então, na TudoBônus, que é o seu braço comercial, a indústria Fox, ela recicla. E a TudoBônus é o braço que vende. Então, eu quero comprar uma geladeira, voltando, ou um ar-condicionado, aí eu ligo para a TudoBônus, tem um ar-condicionado quebrado em casa, já vou me beneficiar, porque ele vai ter um pequeno risco, alguma avaria que não vai interferir com o seu funcionamento, e entregando o meu, esse preço ainda fica minorado? Você ainda tem um desconto na compra do nosso. Ou seja, você vai comprar um equipamento que já é mais barato, você ainda vai ter mais um desconto se você descartar o seu correto. Porque a gente aproveita a logística nesse caso. A logística é o diferencial. Porque eu vou levar o novo para você, o remanufaturado, e vou trazer o velho. Então, eu não tenho custo adicional de logística. Por esse motivo, a gente ainda te dá mais um desconto para você fazer esse trabalho. E quais os equipamentos que você pega? Faz uma lista do que você se lembra aí de cabeça? A gente já sabe, geladeira, ar-condicionado? Qualquer equipamento que é ligado na tomada. Esse é o melhor exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um brinquedo do meu filho que eu preciso carregar pilha e ele funciona com pilha. Esse é um lixo eletrônico. O lixo eletrônico, a sua classificação é de 0, de 1 a 24 volts. Mas então eu não entendi. Você falou que tinha que ligar na tomada. A pilha está valendo também? Porque eu preciso carregá-la em uma tomada doméstica. Ah, então pilha é considerada tomada doméstica. É um equipamento utilizado a pilha. Então, por exemplo, eu tenho um carrinho de controle remoto. Esse carrinho de controle remoto, ele vai com pilha. Ele não tem um fio. Ele é um lixo eletrônico. Quando deixa de funcionar, ele é um lixo eletrônico. Ah, então eu havia entendido errado. Porque eu tinha entendido assim, ligar na tomada tem que necessariamente, você passa um fio no negócio. Você pega um fio ali, ó. Isso aqui, você vai lá e liga. Não. Se ele tiver pilha, ou seja, se ele tiver energia... Porque o exemplo que eu dei no início do programa não vale. Eu falei de bicicleta, porque eu pensei em ferro. Bicicleta não vale. Depende. Hoje você tem bicicletas elétricas. Ah, sim. E se você tem bicicleta elétrica e ela consome energia entre 1 e 220 volts, ela é um lixo eletrônico. Que aqui, eu gostaria de mudar um pouquinho o conceito. Nós falamos muito de lixo eletrônico, mas nós estamos mudando isso para equipamento eletroeletrônico inservível. Por quê? O conceito lixo, o conceito lixo, ele tem uma conotação ruim. Então, imagine que eu tenha uma geladeira. A geladeira, ela está na minha casa. Eu decidi comprar uma geladeira nova. Eu pego aquela geladeira e vou descartá-la. Ela virou um lixo? Não é um lixo. Ela continuou sendo uma geladeira. Mas agora era uma geladeira, para mim, inservível. Então, o conceito lixo eletrônico, muitas vezes tem jogado contra o crescimento desse mercado. Ah, vamos fazer uma campanha de coleta de lixo eletrônico. No aeroporto. Aí, o gestor do aeroporto fala assim, mas eu não quero um lixo no aeroporto. Então, não é lixo. Entendi. São equipamentos eletroeletrônicos inservíveis. É quase que uma questão até semântica, né? Porque fica assim, vamos dizer, é o preconceito. Eis o exemplo do preconceito, né? Eis o exemplo do preconceito. Então, por exemplo, eu já tive situações de querer fazer uma campanha de lixo eletrônico, de coletar lixo eletrônico e a pessoa não quis. Aí, depois, eu mudei o tempo e falei, ah, eu quero coletar equipamentos eletrônicos inservíveis. Ah, tudo bem. Nossa, nossa. Então, assim, a barra para lixo tem uma conotação ruim. Verdade. Você tem toda a razão. Então, em se tratando de, voltando aqui, a parte do metal não é o que a gente enfocaria. Quer dizer, o foco não seria isso. Coisas feitas de metal. Então, por exemplo, olha, eu estou imaginando aqui panelas. Talvez possa ser uma panela elétrica. Só se tiver tomada. Porque, assim, eu estou entendendo você. Mas a panela tem que ser elétrica. Quer dizer, a parte do ferro ou do alumínio ou da bicicleta sendo de alumínio, isso não adianta. Não, não... Obviamente que se isso chegar na indústria Fox, ela vai ser reciclada naturalmente. Porque, assim, eu colocar no nosso equipamento uma panela elétrica ou uma panela não elétrica, o processo é o mesmo. Mas agora, deixando claro a classificação. Os equipamentos eletroeletrônicos inservíveis, conhecidos também como lixo eletrônico, são aqueles que, para ter o seu funcionamento proposto, precisa de energia de 1 a 224 volts. E existe algum projeto tramitando na Câmara Federal ou em câmaras estaduais para poder incentivar o seu tipo de negócio a prosperar? Quer dizer, algum deputado ou senador já abraçou essa causa, Marcelo? Tecnicamente falando, houve o decreto 10.240, que institui as metas da Política Nacional de Resíduo Sólido para o âmbito de lixo eletrônico. No ano passado, foi desenvolvida a Frente Parlamentar da Reciclagem, ao qual eu tenho assessorado pelo deputado Vinícius Carvalho como presidente. Mas eu não tenho ciência de projetos em andamento. Mas isso também é uma pergunta muito ampla, quando você pensa em toda a federação. O brasileiro, de forma geral, ele tem criado consciência sobre o correto descarte. Automaticamente falando, a política, ela tem de ser reativa. Então, quando você vê essa mudança, esse avanço de consciência da população, você vai ver a política se adequando. Eu percebo que a política é sempre reativa a movimentos sociais. Então, acredito que veremos bastante coisa por aí. Como disse anteriormente, tem assessorado na Frente Parlamentar da Reciclagem, no âmbito de lixo eletrônico, políticas públicas. E me coloco à disposição, se algum deputado estiver nos assistindo e quiser falar, aprofundar um pouco mais sobre isso, todo no conceito da economia circular, será um prazer compartilhar conhecimento e assessorar no que for possível. Então, você deixa os seus contatos, não sei se telefone, Instagram, LinkedIn, a forma de conseguir falar contigo diretamente e também dar tudo bônus e todas as formas de poder chegar até vocês? No meu caso pessoal, a melhor maneira de falar comigo é via LinkedIn. Então, nós fomentamos um trabalho de acesso aberto no LinkedIn. O meu LinkedIn é Marcelo Souza, bem simples. Com Z, né? Com Z, né? E também pelos canais da indústria. Então, nós temos a Indústria Fox, que é o famoso www.industriafox.com e .br também, atualizamos o PR, desculpa, e a Tudo Bônus. Tudo Bônus, né? A sequência dos três Ws, tudobonus.com.br. Nesses três, nos dois sites, tem Fale Conosco. Você pode falar comigo a partir desses canais ou de forma mais direta via o meu LinkedIn. Está ótimo. Eu quero agradecer a você, em nome do Grupo Expressão, que é essa empresa incrível de assessoria, que prestou esse trabalho de reciclagem de ideias aqui, né? E agradecer a você, a Indústria Fox, aos seus sócios, aos seus colaboradores, por essa entrevista tão rica e deixar sempre os canais da TV Alerj abertos para você, Marcelo. Muito obrigada. Fica com Deus e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho